Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Thiago Oliveira, sou corretor de imóveis e no vídeo de hoje você vai conhecer um apartamento muito especial. É aqui no edifício Ocean Tower e esse apartamento tem inúmeras peculiaridades, mas a principal delas é que ele vai ser vendido de porteira fechada. Exatamente, e eu tenho certeza absoluta que você vai se impressionar com o que vai ver. Ficou curioso, quer saber mais? Continua aqui comigo. Bom, agora sim vamos começar essa apresentação e eu estou mega empolgado porque eu adorei esse apartamento. E não é à toa, é nítido que é um apartamento muito bom e que agrada a todos os gostos por conta da sua decoração super clean e muito harmônica. Como eu falei na abertura, esse apartamento vai ser vendido de porteira fechada, sendo assim eu vou precisar falar com mais detalhes sobre móveis e decorações, eletroeletrônicos, eletroembutidos, enfim. Pessoal, começando a mostrar para vocês aqui essa varanda porque realmente eu acho que é um dos ambientes mais agradáveis dessa casa porque é um ambiente onde a família se reúne para poder fazer um churrasco, para tomar um chope, um aperitivo, enfim. Olha só, é uma varanda grande porque você tem uma mesa de centro aqui com quatro lugares, ou melhor, uma mesa no centro com quatro lugares. E aproveitando que eu estou falando dessa mesa, ela foi feita sob medida para essa varanda e ela é toda em nano, tá? É um nano muito bonito aqui e muito resistente também. À minha direita a gente tem aqui essa bancada também nano glass e ali a área molhada. Aqui você tem a dega e a cervejeira, além de um armário com três portas para te ajudar aí na guarda de utensílios. Aqui na parte de cima tem esse armário onde geralmente são guardados taças, né? E olha só, todo em MDF com as portas em alumínio e vidro reflecta bronze que dá muito charme ao ambiente. Tudo que você está vendo aqui, esse lustre pendente nela aqui, olha só, deixa o ambiente muito requintado. É um lustre com formas geométricas e uma volumetria diferente de peça para peça, tá? Olha só um detalhe interessante, esse espaço aqui é para uma TV e cabe uma TV de até 32 polegadas aproximadamente. Aqui você tem uma torre com uma churrasqueira, tá? Churrasqueira em aço inox, muito bacana. E um gaveteiro para também te auxiliar na guarda de utensílios, tá bom? Outro detalhe, o apartamento ele tem toda a instalação de circuito interno de TV, ou seja, você pode ter câmeras instaladas aqui. Aqui no living, gente, é um ambiente também muito agradável e muito harmônico. Olha, ela usou aqui elementos de tons naturais, amadeirados, né? Que simulam, inclusive, algodão cru, como os assentos da cadeira. E aí vem um elemento como essa poltrona verde, né? Trazendo esse contraste, inclusive, com a presença aqui da biofilia no projeto, que ficou muito bonito. Aqui você tem o painel da TV, também em madeira, em MDF, e com esse ripado aqui com o perfil de LED. Isso tá muito em alta agora, contrastou muito legal e deu muita vida pro ambiente. Detalhe, a sala de estar e jantar e varanda são climatizadas. Você tem aqui um ar-condicionado do tipo K7 já instalado, tá? Aqui na sala de jantar, gente, olha só que ambiente maravilhoso. É ou não é pra você se sentir em casa aqui? Essa mesa, ela cabe em oito pessoas, confortavelmente. E esse lustre aqui, também com as formas geométricas em círculos no claro, deixou o ambiente muito sofisticado. Porque a estrutura dela é em bronze e aí você tem esse contraste também com a parte do madeiramento, né? Ficou muito bonito, tudo ficou muito bonito. Aqui você tem essa cristaleira, tá? Ah, detalhe sobre esses móveis que eu falei que ia falar. A cristaleira e esse painel junto com o ripado, eles são da Viva Móveis Planejados. Então assim, tem um acabamento fantástico. A cristaleira você tem aqui embaixo, essas três portas também em vidro, reflecta bronze e alumínio, tá? E todos esses nichos aqui que vão deixar a sua casa muito bonita. Detalhe, vai ser vendido de porteira fechada, como eu falei. Só que a parte de decoração, ela sai, tá? Então aí você vai ter que trazer a sua decoração. Isso é o de menos, tá bom? Então vamos aqui agora, que eu vou mostrar pra você a área íntima. E eu quero começar mostrando esse quarto. Que é um quarto social. São quatro ao todo aqui, sendo que são duas suítes e dois quartos sociais, tá? E aqui você observa que nós temos uma cama grande, tá? Além disso, você tem essa mesa de estudos, mais uma cômoda ali, TV e ar-condicionado já instalado, tá bom? Agora vou mostrar pra você aqui, ó, esse banheiro, que é o banheiro... Na verdade, ele serve como lavabo, mas é um banheiro completo, tá? Dá todo o apoio aqui, caso você receba uma visita. Então, olha, você tem dois quartos sociais, duas suítes e mais esse banheiro completo pra dar apoio, tá bom? Agora vamos aqui pra eu mostrar pra você o segundo quarto. Que é o quarto do menino. É um adolescente que tem aqui, tá? Gente, aqui você tem cama de solteiro, mesa de canto, mesa de estudos, TV, roupeiro de duas portas, ar-condicionado e detalhe. Todas as cortinas também já estão aqui instaladas. Tá vendo? Não tem nada pra fazer nesse apartamento. Aqui, à minha esquerda, nós temos uma das suítes, que hoje, quem ocupa é a filha do casal. E note como essa suíte é espaçosa, olha como ela é grande. À minha direita, a gente tem aqui um móvel grande, que ele tem várias funções. Ele também é uma cômoda, assim como é uma mesa de estudos, e também uma penteadeira aqui pra princesinha da casa. À minha esquerda, uma cama de solteiro e também cortinas já instaladas aqui, tá? Aqui na frente, nós temos o banheiro dessa suíte, que é um banheiro super completo, tá bom? Com bancada em granito, cuba de sobrepôsse elite, torneira em metal. Todo o material aqui é de muita qualidade, tá bom? Agora, gente, vou levar vocês aqui pra conhecerem a suíte do casal. E essa suíte é maravilhosa. Primeiro que ela é muito espaçosa, né? Olha o tamanho dessa cama, uma cama king size, muito grande. Aqui do lado, você tem um grande janelão com todas as cortinas também instaladas. Esse painel deixou esse ambiente da cama muito sofisticado. Lembra que eu falei da presença acentuada da cor verde nesse projeto? Aqui você também tem isso, olha só. A cabeceira da cama verde, contrastando com esse painel ripado e a mesinha de canto. E mais uma vez, a presença aqui da biofilia, trazendo vida pro ambiente. Aqui você tem esse imóvel, né? Que é como se fosse um aparador que vai te dar apoio aqui também. Caso você precise estudar, fazer um trabalho, queira um pouco mais de privacidade, pode usar a sua suíte. Aqui, à minha esquerda, nós temos o banheiro dessa suíte. E aqui eu preciso explicar uma coisa pra você. No projeto original, esse banheiro é um banheiro duplo. Ele é muito grande. E é o que o pessoal fez aqui. Eles mantiveram um único banheiro, tá? E o outro lado, eles fizeram um pequeno closet. Então, deu muito espaço aqui pra guardar roupas e tal. Aqui, olha só. Mostrar uma coisa pra vocês. Além do pequeno closet que tá ali, que a gente não vai mostrar porque tem várias coisas guardadas lá. A gente tem esse armário com três portas aqui. Que geralmente o pessoal guarda roupa de cama, enfim. E aqui, à minha direita, um grande armário com três portas em espelho, que também é muito espaçoso. Também é um projeto da Viva Planejados. Ó, agora, gente, vou mostrar pra vocês a cozinha desse apartamento. E vocês vão ficar impressionados. Porque realmente é uma cozinha muito bonita. O projeto todo é muito bonito, mas tem cômodo que a gente gosta mais, né? E um dos que eu mais gostei foi essa cozinha. E aí você, à medida que eu vou entrando, à medida que eu vou mostrando, você vai entendendo por que que essa cozinha chama tanto a atenção. Primeiro, por conta dessa ilha aqui, né? Eles fizeram um projeto muito legal que foi essa ilha em forma de U, né? Pra facilitar, manipular alimentos e também proporcionar integração entre a família. À medida que tiver aqui no café da manhã, por exemplo. Porque aqui na minha frente você tem uma mesa com quatro lugares, tá bem? E aí você tem toda essa integração. Bom, note que a cozinha, ela tá completamente equipada. Aqui nós temos um fogão cooktop Brastemp de cinco queimadores. Essa linda coifa Philco aqui. Tudo isso vai ficar, tá bom? Olha só. Aqui à minha direita, como eu falei pra vocês, você tem essa mesa com quatro lugares e mais um móvel ali dando apoio, tá? E agora eu vou mostrar pra você essa parte aqui. Que você tem um refrigerador. Refrigerador muito grande, Brastemp. Além disso, você tem forno de micro-ondas, forno a gás e essa máquina aqui, que inclusive ela faz água com gás e refrigerante. E tudo isso vai ficar, tá bom? Aqui nós temos uma área de serviço. Na verdade, uma ampla área de serviço. Olha, com a máquina de lavar já aqui no lugar. Você tem o boler a gás também já instalado. E aqui à minha esquerda, o local que eu não vou mostrar porque aqui a gente armazenou algumas coisas. Mas é um banheiro completo que virou a dispensa da casa. Porque esse apartamento na planta original eram quatro quartos, sendo duas suítes, mais uma dependência completa de serviço. Sendo que a dependência de serviços, eles ampliaram a cozinha. E foi justamente nesse espaço aqui que eles ampliaram pra poder ter essa cozinha maravilhosa que você tá vendo aqui agora, tá bom? Gente, o apartamento é esse. E agora eu vou pedir que você continue assistindo, que a gente vai mostrar pra você a área externa do prédio, que certamente vai te impressionar também. Vamos lá? O edifício Ocean Tower conta com a completa infraestrutura de lazer e segurança. Aqui você tem salão de festas, espaço kids, playground, mini campo, além de academia e um lindo espaço gourmet. Além disso, a unidade conta com duas vagas de garagens cobertas e privativa. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do que viu. Um forte abraço. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma